Como não cortar o cliente na hora de fazer a barba? Para preparar a pele, nós passamos bálsamo e em seguida colocamos toalha quente para abrir os poros. Depois de 30 segundos, retiramos a toalha conservando a pele quente e iniciamos a retirada dos fios com a navalha. Atenção! Sempre respeite o crescimento dos fios na hora de raspar a barba. Nunca faça ao contrário para não estourar os poros. Segue a gente para mais vídeos como esse. Até logo! Atenção! 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 Atenção!